Música Há 23 anos a gente vem fazendo esse trabalho, iniciando com um violãozinho numa salinha com um aluno. E isso foi uma sementinha plantada já há tantos anos e que hoje nós temos esse trabalho, que é um trabalho assim de ponta da música. E atrás dele vieram outros trabalhos, como de teatro, dança, dança gaúcha, temos também o coral e o conjunto instrumental e a banda marcial. Música É o ótimo trabalho deles, então eu gosto de participar. Música Os alunos participam de várias oficinas durante a semana, pelo menos quatro ou cinco oficinas, cada um participa. E fazem também seus grupos de apresentações. Então nós fomos em alguns lugares, como Câmara de Vereadores, na praça, aberturas de eventos. Então a gente está sempre tentando levar eles para conviver com a sociedade e mostrando aquilo que eles aprendem para também a sua autoestima cada vez mais elevada, que auxilia na aprendizagem no turno da manhã também. Música Teatro dentro da escola regular, ele tem as suas dificuldades, porque nem todos, às vezes, estão afim daquela aula, né? Quando te inscreve para uma aula de teatro é uma coisa, agora quando é oferecido e as turmas são montadas, um e outro, às vezes, não quer muito. Então a gente acaba tendo que conquistá-los. Trabalhar dentro da escola tem o viés artístico, que é você trabalhar a questão da arte, do teatro, enquanto uma contação de histórias. E tem também a parte pedagógica, que é aquela coisa de ter a disciplina, né? De respeitar o colega, o tempo do colega aprender. A gente também, às vezes, quer fazer muito, mas a gente tem que respeitar a idade das crianças, o tanto que elas conseguem produzir, né? Dentro da área do teatro, enfim, de todas as outras oficinas que a gente tem. Música Eu tenho um prazer muito grande, assim, porque cada conquista, cada vez que eles conseguem criar uma coisa por eles, cada vez que eles apresentam, que eles recebem aplausos, ou que a gente vai assistir alguma peça, ou alguma peça vem pra cá, pra mim, enquanto professora, é muito bom, porque eu sei que eu tô plantando uma sementinha do bem ali. Se não forem atores no futuro, tudo bem, mas eles sabem que existe essa parte boa da vida, que é curtir a arte, que é pensar sobre a vida, que é poder até modificar, muitas vezes, a realidade deles. Música Eu não peço desculpas e nem peço perdão, não, não é minha culpa, essa minha obsessão, Já não aguento mais, ter o meu coração como um vermelho balão, Rolando e sangrando, churrando pelo chão, psicótico, neurótico, poderado, Só porque eu quero alguém que fique me desculpas agora do meu lado, No meu coração, eternamente volado No meu coração, eternamente volado No meu coração, eternamente volado No meu coração, eternamente volado